Essa questão da pressão, eu acho que é uma pressão positiva para a Argentina, porque não poderia estar melhor. Ele joga em casa, a torcida está do lado, o time tem jogado melhor, o técnico muito confiante. Ele ontem até se emocionou dando uma entrevista, agradecendo aos jogadores que realmente fecharam com ele. Aí você vai ver lá no Twitter, o Rodrigo Depol vai lá e curte, compartilha, retwita a postagem que tem o vídeo do Escalano e no quadro as lágrimas ali, se emocionando em uma entrevista, e coloca emojizinho ali também, combinando com a reação do técnico. Você percebe que as coisas estão muito integradas. Pode perder, claro, a França tem um grande time, pode ganhar. Mas eu vejo os argentinos muito otimistas e com muita confiança e muita fé. Uma coisa que foi crescendo durante a Copa, a gente vê registrando isso. A cada jogo a Argentina está crescendo. Ah, que não sei o que, porque não sei o que, porque a Austrália quase empatou no estádio e ninguém ligou para isso. Não teve nenhum. Ah, depois teve depressão, nenhuma. Teve euforia. A cada passo que a Argentina dá os torcedores, o time, você percebe a reação é de pô, nós estamos chegando, a gente vai avançando e melhorando o futebol, né? O time começou a jogar melhor, tanto que acho que isso é a melhor partida contra a Corácia. Contra a Holanda fez um bom jogo até um dado momento, depois cometeu erros graves que permitiram ter um empate e numa prorrogação foram bem superiores à Holanda, já poderiam ter vencido, acabaram levando dos pênaltis. Então, veja como o time tem reagido. Até durante o confronto com a Holanda, você toma um gol no último lance, um gol, para mim, ridículo. Tomar aquele gol de falta é ridículo. Naquela altura do jogo, não pode tomar aquele gol. Aquele gol ali não pode tomar. Se a Argentina é eliminada, aquilo ali ia gerar discussão pela eternidade. O cara deitado atrás da barreira e tudo, dá um toquinho curto, o cara faz o gol. Não pode tomar um gol desse. Mas tomou. Aí vai para a prorrogação, a Argentina mandou bola na trave, criou várias situações em 30 minutos, não foi praticamente ameaçada pela Holanda e nos pênaltis ganhou. Então, você vê que dentro do jogo mesmo eles têm reagido. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acho que o momento da Argentina é muito positivo. E essa coisa do Benzema, gente, isso foi só especulação, essa possibilidade jamais existiu dentro da seleção da França. Não teve isso. Os Dechamps até foram bem infáticos. Seria louco ele colocar o Benzema para integrar o Benzema ao grupo dessa maneira. Primeiro que ele não é um cara muito querido lá. Então, que nem foi na outra Copa, aquela história toda passada. Aí contornaram e levaram ele para a seleção da França. Ele teve que ir embora, porque ele está machucado. Ele tem compromisso com o clube dele também. Se o clube requisita, está machucado, volta. Por uma decisão curiosa do treinador, ele não foi substituído. Então, ele continua inscrito. Fazer uma mera burocracia. Ele está inscrito, mas não teria sentido nenhum colocá-lo para... Acho eu. Só iria criar um tremendo mal-estar. Imagina. Agora chegou bonitão aqui, na hora do filiazão aqui, ele vai... O que é isso? Porque se ele está disponível, ele vai ter que jogar em algum momento. É como é que faz? A gente nem sabe como é que a relação dele em campo seria com o Mbappé, se os dois jogassem juntos. Será que funcionaria? Como funciona com o Griezmann, com o Giroud, com o Dembélé? São quatro jogadores ofensivos, né? Um time bem agressivo. Você não sabe. Então, eu acho que essa possibilidade, na minha visão, jamais existiu. Pelas informações lá, mais confiáveis, parece realmente que não houve nada. Agora houve especulação, né? Aí é aquela coisa, né? Os caras especulam tudo. Se a gente for realmente não tomar cuidado com essas especulações, a gente acaba discutindo coisas que acho que não tem o melhor cabimento. Essa situação, para mim, seria uma loucura, um suicídio, na minha visão. A Argentina ia adorar. Colocar o Benzema ali para criar uma crisezinha dentro da seleção francesa. E não seria justo. Não seria justo. Como é que o Giroud vai jogar com o Benzema no banco? Imagina. Para quê? O cara não participou de nada, cara. Nem está lá. O Agüero não, o Agüero está. Mas no final, eu vou contar uma historinha do Agüero e o Âncora vai gostar. Mas deixa para o finalzinho.